Após o decreto que formalizou o horário estendido do funcionamento do comércio neste final de ano, os lojistas acreditam que essa é uma oportunidade de fomentar o comércio local e garantir boas vendas. Já para os consumidores o horário oferece mais tranquilidade. A gente espera que o fluxo aumente, o pessoal de Sorriso venha comprar conosco os presentes de Natal, e vamos acompanhar todo o comércio e tudo que precisar, estamos à disposição da população de Sorriso. Ainda com esse novo horário, a gente tem uma expectativa de vendas bem maior agora para o final do ano. Então a gente está contando com o pessoal e com esse horário vai ser bem bom para nós. Tem muitas pessoas que trabalham e durante o horário do trabalho não conseguem sair. Eu acho que para o comércio é bom. Além da comodidade do horário estendido, outro fator atrativo para os consumidores tem sido a segurança. De acordo com o coordenador da Guarda Municipal, Márcio Pires, as rondas ostensivas serão reforçadas em todo o perímetro comercial. Nosso trabalho tem sido feito de forma sempre integrada com a Polícia Militar, Polícia Civil. Então, desde 1º de novembro, a gente já vem fazendo o mapeamento, já vem trabalhando em vários pontos da cidade de forma integrada. O objetivo é trazer uma sensação de tranquilidade no trânsito, principalmente, mas nós sabemos que essas barreiras policiais ostensivas sempre encontramos outras situações e não somente trânsito. O objetivo é trazer tranquilidade, principalmente próximos aos comércios, independente se é no centro ou é nos bairros. Então nós vamos estar atuando de forma integrada em vários pontos da cidade. O movimento nesta época é bem intenso, já que muitos consumidores optam por ir às compras à noite. Este gerente acredita que quanto mais segurança, melhor, pois garante a tranquilidade também dos que trabalham nesse horário. Isso é muito importante que transmite uma segurança para os comerciantes e principalmente para os clientes, que é o nosso público-alvo. Então, as forças de segurança estão tudo engrobadas junto com as forças táticas. É bem interessante o esplanamento que o pessoal da força de segurança mesmo esplanou para a gente, já transmite uma confiança que os horários serão estendidos. E dezembro, naturalmente, já traz as pessoas para o comércio, já é um crime natalino, então avulsa as pessoas vêm consumir mais. E para nós é muito importante, então a gente vai abrir os comércios agora com uma sensação de segurança maior. E para nós é muito importante, então a gente vai abrir os comércios agora.